Que a adaptação em qualquer escola de formação é um período bem difícil. O próprio nome está dizendo. A adaptação é um período que você vai ser colocado numa rotina que é estressante. Porém, não é que a rotina seja tão estressante. É que você não está acostumado. Porque você vai ver que a adaptação não é o período mais difícil da sua formação. Você vai ter períodos muito mais difíceis do que a adaptação. Só que, por exemplo, quando você estiver lá no quarto ano da AMAN, se Deus quiser. Quando você estiver indo para uma CESP, na sessão de instrução especial, que é um campo mais complexo e tal. Você já vai ter cinco anos de experiência. Então é completamente diferente. Você vai ver que provavelmente o seu primeiro campo na SpaceX, apesar de ser um campo mais simples. Vai doer mais do que a sua CESP lá do quarto ano. Então, eu quero muito falar isso para você e falar isso para todos os aprovados, para que vocês entendam que a adaptação não é a formação e a formação não é a carreira. Não peçam desligamento na adaptação. Eu conheço vários alunos, vários alunos que pediram desligamento na adaptação, depois fizeram um concurso de novo, voltaram no outro ano. Tem cara que eu conheço que, no último ano dele, pediu desligamento na adaptação, quis voltar, não teve como, aí ele foi para a ESA. Então, sustenta a marra. E eu tenho certeza que para você vai ser, não fácil, mas vai ser mais tranquilo, porque você tem a sua fé, você tem isso dentro de você. Então, continua carregando isso, continua levando Deus com você nos momentos de dificuldade. Lembra da sua família, lembra do seu irmão, lembra de Deus. E para todos os aprovados que estão aí assistindo a gente agora, lembrem-se disso. A adaptação é um momento difícil. E se ajudem, se ajudem. O Leonardo se junta lá com os outros e que se ajudem. Uma grande dificuldade, Leonardo, no começo, é que é todo mundo muito individualista. Você não está acostumado a trabalhar com dezenas de outras pessoas, a ajudar, a ser ajudado. Então, fiquem tranquilos que esse período de adaptação é um período de crescimento. Quando você voltar para a sua casa, Leonardo, nas suas férias, a sua família, no bom sentido, não vai te reconhecer. Porque você já vai estar muito mais amadurecido, já vai ser uma pessoa com a cabeça muito mais modificada. Então, período de adaptação é um período para ser vencido. Por quê? Eu sou melhor do que você, Leonardo. Eu sou? Não. É lógico que não. E por que eu venci a adaptação? E por que você não pode? E por que outras milhares de pessoas venceram a adaptação e você não vai poder? Então, carregue com você, Leonardo. Eu quero que você carregue essa frase com você agora. Nunca baixe a cabeça diante de obstáculos que já foram ultrapassados por outras pessoas. Se outras pessoas já venceram a adaptação, eu vou vencer também. Não vai ser fácil, mas é possível. Beleza? Leva isso contigo, Leonardo.